olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 137 esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então primeiramente vou fazer aqui 8 mais 8 mais 8 mais 8 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha esta ok então para começar eu vou fazer uma correntinha aqui vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas poder uma laçada popular 123 aqui no quarto vou fazer um ponto ver com um ponto alto duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar uma duas três correntinhas popular 123 aqui no quarto passa um ponto baixo agora eu vou repetir três correntinhas pulo 123 aqui no quarto um ponto alto duas correntes e um ponto alto ok agora só repetir novamente 3 correntinhas pulo 123 aqui no quarto um ponto baixo 3 correntinhas pulo 123 aqui no quarto meu ponto ver um ponto alto duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar uma duas três correntinhas pulo 123 aqui no quarto um ponto baixo ok agora vou seguir fazendo a segunda carreira vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou virar ok vou dar uma laçada vou pegar aqui no ponto alto em relevo aqui pela frente ok passa um ponto alto aqui um ponto alto uma laçada vem aqui no espaço e faço mais dois pontos altos faço duas correntinhas e dois pontos altos nesse mesmo lugar uma laçada pega aqui em relevo pela frente e faço um ponto alto ok faço uma correntinha aqui no ponto baixo vou fazer um ponto alto 2 3 4 e 5 tiro aqui a minha agulha pego aqui no primeiro ponto alto pego aqui no primeiro ponto alto pego a laçadinha lá e puxa aqui e faço uma correntinha fazendo uma pipoca ok vou repetir novamente aqui ó ponto alto em relevo aqui no espaço mais dois pontos altos duas correntinhas e novamente mais dois pontos altos ok feito isso vou fazer o ponto em relevo aqui ó pego pela frente faço uma correntinha e aqui no ponto baixo vou fazer uma pipoca com cinco pontos altos ok então é só seguir fazendo fazendo assim até ali o final tá 3 4 e 5 tiro aqui a minha agulha pego no primeiro ponto alto pego a laçadinha lá atrás e puxa e faço uma correntinha aqui eu já pego meu ponto alto em relevo pela frente e faço aqui um ponto alto aqui no espaço faço faço mais dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos nesse mesmo espaço aqui eu faço um ponto alto em relevo ok faço uma correntinha ok então aqui para terminar eu vou aqui no ponto baixo e faço um ponto alto em relevo alto vai ficar assim dessa forma ok então a seguir vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou virar tá vou dar uma lançada aqui ok e aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto faço uma duas três correntinhas aqui no meio do leque vou fazer meu ponto baixo agora vou repetir uma duas três correntinhas vou dar uma lançada aqui onde tem a pipoquinha bem aqui ó tá eu vou fazer meu ponto ver com um ponto alto duas correntinhas e mais um ponto alto nesse mesmo lugar faço uma duas três correntinhas e aqui no meio do leque um ponto baixo tá então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira chegando aqui eu fiz as três correntinhas tá eu vou aqui ó por uma correntinha vou na seguinte passo um ponto alto uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar fazendo assim o ponto b então carreira seguinte eu faço uma duas três correntinhas piro vou fazer aqui ó no espaço um ponto alto e um ponto alto em relevo pela frente ok passa uma correntinha e aqui no ponto baixo eu faço o meu ponto pipoca ok então é assim que eu vou seguir fazendo tá essa carreira chegando aqui eu faço um ponto alto alto em relevo aqui dentro desse espaço um ponto alto e vou contar um dois aqui no terceiro termino fazendo um ponto alto ok agora é só voltar a primeira carreira faço uma correntinha viu aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinha aqui onde tem a pipoquinha eu vou fazer meu ponto ver tá aqui bem no meio ok faço um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar aí faço uma duas três correntinhas aqui no meio do leque um ponto alto baixo então é assim que eu vou fazer essa carreira e as demais se vocês gostaram deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau tchau